TUNTERI COSITA Olá galera, como é que vocês estão? Tão bem de saúde? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui para vocês No nosso canal Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui No nosso canal O vídeo engraçado pra caramba galera Muito engraçado É sobre o ronco galera Você já ouviu essa zoadinha? Você já ouviu? Galera, muito engraçado E agora galera? Vamos! Eu selecionei 3 pessoas da minha família Que moram aqui comigo Que roncam Muito Mas muito Engraçados Eu dei até apelido pra eles Primeira pessoa Minha mãe Já ouviu uma pessoa galera? Dormindo E roncando Fazendo matemática galera? Que não sai do número 1 galera? Muito engraçado É assim ó Minha mãe é assim Essa foi a primeira pessoa galera Vamos para a segunda Vamos para a segunda Já ouviu uma pessoa Dormindo Fazendo terremoto É galera Esse é o tipo de pessoa Meu pai galera É assim o roncando É galera É assim É assim como meu pai Dorme Ele dorme Fazendo terremoto galera Teve um dia galera Teve um dia galera Que eu estava aqui em casa E estava dormindo Aí Eu estava no quarto No meu quarto Aí meu pai Estava assim mesmo É o terremoto Vindo assim mesmo galera Eu falei assim É meu pai que está roncando Ou é o terremoto vindo galera Foi muito engraçado Foi O negócio assim mesmo galera Desculpe minha voz galera É que eu estou com um pouquinho roco aqui Então galera Era um terremoto grandão assim Você ouvia galera Era muito engraçado Terceira E última pessoa Meu irmão Ronca falando Onde você já viu isso Na face da terra galera Uma pessoa que ronca falando Era assim Meu irmão estava dormindo Um dia lá Porque meu quarto É igual o dele Dentro do quarto Assim Aí minha cama E a cama dele ali Eu estava aqui deitado Dormindo Aí eu só vejo assim E nesse dia galera Era Halloween galera E eu estava morrendo de medo Aí meu irmão foi assim Aí eu falei Olha assim pro lado Olhei pro outro Galera E eu falei assim Ih rapaz É meu irmão roncando É apocalipse Esse zumbi E aí galera Voltei aqui para o final do vídeo Você ronca galera Deixa aí no comentário Deixa aí no comentário Se você ronca ou não ronca Porque galera Peça para seu pai Ou então para sua mãe Ou então para o seu marido Ou então para sua esposa Para gravar vocês dormindo Para ver se vocês roncam ou não roncam Se vocês roncam Deixa no comentário Não se esquece Deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Até o próximo vídeo Um beijo Um abraço E valeu E coxita